Vamos analisar juntos o cartão Mercado Pago, vamos ver se é uma boa opção de cartão de crédito, ver os seus principais benefícios, a facilidade na aprovação dele, tudo isso sem enrolação, vamos pro vídeo. Como sempre aqui no canal, eu gosto de adiantar a vida pra você, então já vou deixar na descrição desse vídeo o link do cartão Mercado Pago, no momento ele está em uma lista de espera, e também os melhores cartões de crédito do momento, os cartões que estão mais aprovando com bons limites. Você vai clicar na descrição e acessar o nosso site com as melhores opções do momento. O primeiro critério que eu tiro de um cartão é a facilidade na aprovação. Não adianta nada o cartão te dar muitos benefícios, e no final das contas ele não aprova tantas pessoas. O cartão Mercado Pago, ele é um cartão que ele tem um perfil de fácil aprovação, por ele ser uma conta digital, que foca no público mais jovem, mas como eles estão em uma lista de espera e já estão há um certo tempo, mais de um ano com essa lista de espera, eu vejo que ele é um cartão que ele está selecionando pessoas. Então não são todas as pessoas que serão aprovadas, então eu classifico ele aqui como um cartão de média aprovação, porque não são todos os clientes Mercado Livre que serão aprovados no cartão Mercado Pago, e nem todos os clientes que nem tem conta no Mercado Livre ou no Mercado Pago serão aprovadas. Eles fazem ali um pente fino. Mas o legal dessa lista de espera é porque eles podem aprovar depois de um certo tempo. Então às vezes você pode solicitar esse cartão agora, ficar na lista de espera, e não logo na primeira semana ou primeiro mês você será aprovado, mas às vezes depois de dois, três meses você pode ter a sua aprovação. Então você precisa ter calma, é aquele cartão que você não pode estar afoito. Se você quer um cartão para ontem, talvez não é o Mercado Pago para você. Você vai ter que deixar o seu nome na lista de espera e ver o momento que eles irão aprovar. Lógico que se você tem o perfil ideal de cliente para o Mercado Pago, se você é uma pessoa que já compra no Mercado Livre, já tem boas movimentações de crédito em outras instituições financeiras, pode ser que assim você deixe o seu nome na lista de espera e eles já te aprovem imediatamente. Mas tudo isso vai depender de cada caso. Esse cartão não vai analisar a sua pontuação de score. Então se você tem um score baixo, pode solicitar esse cartão tranquilamente. Ele vai analisar outros critérios. Atualmente os cartões não analisam mais essa pontuação. Eles vão ver ali o seu score, mas ele não vai te reprovar por conta dele. Ele vai analisar o seu perfil de crédito, como que é a sua renda mínima, como são os seus pagamentos em outras instituições financeiras. Você geralmente atrasa suas contas ou paga em dia. Ele vai analisar esses pontos e assim definir se você é o perfil ideal para aquele cartão de crédito. Então fica tranquilo, pode solicitar. Você vai passar por essa análise e ficar nessa lista de espera. Agora vamos ver os principais benefícios e o atendimento do Reclama aqui para ver se é uma boa empresa. Analisando os benefícios do cartão Mercado Pago, ele é um cartão que vai te dar muitos benefícios dentro do Mercado Livre, ali fazendo compras. Então você pode parcelar suas compras em até 18 vezes sem juros. Isso é bem interessante para quem faz muitas compras no Mercado Livre. A anuidade dele é totalmente grátis. Ele é um cartão que ele tem a tecnologia de aproximação. Então você encostou, já pode pagar. Não precisa ficar colocando o cartão dentro da maquininha. Isso até evita a questão de clonagem, é mais seguro que o seu cartão de crédito. Mas hoje boa parte dos cartões tem esse benefício especial. Ele é um cartão da bandeira Visa, então ele vai participar automaticamente do programa Vai de Visa, que é um programa de parceria, onde você ganha descontos especiais em parceiros Visa. E inclusive você consegue ganhar dinheiro no programa Vai de Visa. Muita gente não sabe, mas dá para ganhar dinheiro. Eu fiz um vídeo que eu ensino passo a passo como você faz isso. É só clicar aqui nesse card no topo da tela, você vai ver esse vídeo. E também ele é um Visa Gold. Gold é uma variação do cartão Visa, que ele dá mais benefícios do que outros cartões. Então nos cartões Gold você tem benefícios especiais, que você não teria em um cartão, por exemplo, só internacional. Então o Gold, além de ele ser um cartão internacional que você compra no mundo inteiro, ele é um cartão que te dá alguns benefícios especiais da Visa. Para você conhecer mais, é só você colocar Visa Gold, benefícios, e você vai ver uma lista de benefícios lá no Google. Então é só colocar essa informação, é bem legal. O cartão Mercado Pago também tem um programa de pontos dentro, que é o Mercado Pontos, que é do Mercado Livre, onde você pode ganhar também benefícios de devoluções gratuitas, frete grátis, ganhar descontos especiais. Então para quem compra no Mercado Livre, é excelente esse cartão de crédito. Mas lembrando, ele está numa lista de espera, então você vai passar por uma análise. Eles colocam a lista de espera, mas estão aprovando rápido. É que eles querem deixar o cadastro dos clientes salvo, para eles irem aprovando aos pouquinhos, dependendo do perfil de cada cliente. Então por isso que essa lista de espera é interminável. Eu fiz um vídeo do Mercado Livre há um ano e pouco atrás, estava nessa lista de espera ainda. Isso quer dizer que eles colocam assim para ficar armazenando dados das pessoas, e assim eles iam analisando essas informações e aprovando com o passar do tempo. Mas eles estão aprovando sim, com uma certa velocidade. Você precisa aguardar que no e-mail eles informam se você foi aprovado ou não. Essa lista de espera é bem rápida, não tem muita demora. De forma geral, é um cartão bom. É um cartão bom, ele dá benefícios especiais. Para quem compra no Mercado Livre, é o melhor cartão de crédito, porque você vai ter benefícios especiais lá dentro. Além de você parcelar em mais vezes, você ganhar descontos especiais. Vendo o atendimento do Mercado Pago, eu já tive alguns problemas no Mercado Livre, Mercado Pago, e sempre eles atenderam bem. Só que aqui eu analiso o Reclame Aqui, porque o Reclame Aqui, ele é um site de reclamações mais relevante, porque as pessoas que estão aqui, geralmente não tiveram problema resolvido no atendimento. Então aqui você consegue ver a história das pessoas, o relato que elas tiveram com a empresa. E as empresas, elas veem a relevância do site e acabam respondendo e resolvendo os problemas. A nota que eles dão aqui, os clientes dão para o Mercado Pago nos últimos seis meses, é de 7.4. Não é a melhor das notas, mas é uma nota boa para a quantidade de reclamações que o Mercado Pago tem. 45 mil reclamações, tem uma nota 7.4? É uma nota boa. 96,3% dessas reclamações foram respondidas. O restante ainda não foi respondido. 75,6% é o índice de solução, ou seja, dos problemas, 75% as pessoas sentiram que foram resolvidos. Os outros viram que não teve uma solução efetiva por meio da empresa. E voltaria a fazer negócio, cliente satisfeito, seria 65%, né? 65,5%. Olhando as reclamações gerais, não são só do cartão, são da conta do Mercado Pago. Mas de forma geral, é um cartão bom, é um bom atendimento, e acaba compensando. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do atendimento do Mercado Pago? Você já teve problemas? Achou excelente? Deixa aqui nos comentários. Depois de analisar todos os pontos, eu concluo, o cartão do Mercado Pago, ele é um bom cartão de crédito. Pelos benefícios, para quem compra no Mercado Livre, eu vejo uma tendência cada vez mais de pessoas comprando ali, é um cartão que te dá benefícios especiais dentro da plataforma, e é um cartão sem anuidade. Então é um cartão que te dá bons benefícios de cartões sem anuidade, e não te gera custos futuros. Ao menos que você atrase a fatura. Aí é uma outra brincadeira. Mas quando a gente fala de cartão sem anuidade, ele é um cartão completo. Então para quem está procurando o primeiro cartão de crédito, ou alguém que quer um cartão de crédito sem anuidade com mais benefícios do que outros cartões, o Mercado Pago pode ser uma boa opção. Você pode sim clicar na descrição desse vídeo e solicitar o seu. Agora, se você não gostou do cartão Mercado Pago, que nem todo mundo vai gostar desse cartão, você pode já acessar o nosso site e ver os melhores cartões do momento. Quem sabe você pode ser o próximo aprovado. Eu quero ver o seu relato aqui nos comentários, dizendo se você foi aprovado, qual foi o limite. Vai ser muito legal, vai ser um incentivo aqui para o nosso canal para a gente continuar divulgando bons cartões para vocês. E também deixando os comentários para quem tem a conta do Mercado Pago. O que você acha desse cartão? É um bom cartão de crédito? Não é. Vai ajudar muito quem está procurando sobre esse cartão e ainda não solicitou. É uma ajuda que a nossa comunidade faz muito aqui. Vai ser legal ver o seu comentário ali também. E já agradeço por ter ficado até o final desse vídeo e de sucesso. Forte abraço. Tchau, tchau.